Tem um propósito por detrás daquelas linhas que serão redigidas, aquela mensagem que será endereçada. E nos Evangelhos, nas cartas também, e no livro histórico, o livro de Atos, nas cartas de Paulo, nas cartas Gerais, nas cartas de Pedro, de João, todos esses textos, eles tinham um propósito que moveu, que foi um elemento em que o Espírito Santo estava trabalhando para que esses textos, a partir da parte de Deus, eles chegassem até cristãos. E nesse texto, de modo particular, o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu porque ele queria persuadir, convencer os seus contemporâneos, seus irmãos judeus, tanto quanto ele, de puro sangue, descendentes de Abraão, a que eles percebessem e entendessem, por meio daquilo que Mateus iria narrar, que Jesus, de fato, era o Messias. É por esta razão que Mateus, portanto, começa o seu Evangelho falando que Jesus é o filho de Davi e filho de Abraão. E a partir disso, no capítulo 1º de Mateus, Mateus faz uma divisão de três blocos da genealogia, para mostrar o tronco da família pela qual o Senhor Jesus veio. Quando ele começa dizendo que Jesus é o filho de Davi, ele está dizendo que ele é o herdeiro do trono legítimo, que constava nas profecias do Antigo Testamento, que os judeus sabiam muito bem. Quando ele diz que Jesus é o descendente de Abraão, ele está fazendo menção que Jesus é a semente que tinha sido prometida a Abraão, o descendente por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, esse é o elemento do propósito que Mateus é conduzido para convencer o judeu de que Jesus era o Messias esperado. Mas dentro deste propósito, existem também porções das Escrituras que vêm como que para confrontar os judeus. para mostrar que os judeus que deviam estar preparados para receber a mensagem, para acolher o Senhor Jesus, eles, no entanto, trataram o Senhor Jesus com desdém, menosprezaram o Salvador, o Senhor Jesus. E nesse texto, então, tendo isto em mente, desse aspecto que o texto vem para convencer, mas também para confrontar aqueles que resistiram e não acolheram o Senhor Jesus, este texto de Mateus é um texto que tem esse traço peculiar, para mostrar que aqueles que deviam ter se rendido diante do Senhor Jesus pela fé, não o fizeram. E aí o Senhor Jesus toma, o Mateus toma este episódio, este acontecimento deste feito extraordinário, para falar que um gentio, um gentio, que não era pertencente aos judeus, demonstrou fé. Uma fé, e o Senhor Jesus diz aqui que nem Israel ele achou fé como esta. E é nesse contexto, meus amados irmãos, que nós percebemos que o ensino desta passagem vem para mostrar que é pela fé que se entra no reino dos céus. A fé é esse instrumento pelo qual você se apropia da oferta da graça. A fé é essa mão pela qual você é habilitado a se apropriar da oferta do Evangelho e ter a certeza de que você, a partir de então, está inserido nessa relação pactual com Deus, que te dá o privilégio de entrar no abrigo do reino e estar escondido no abrigo do reino de Deus. Mas nós precisamos olhar, à luz desse texto, conhecer quais são os traços de uma fé que coloca a pessoa dentro do reino de Deus. Qual o tipo de fé que habilita a pessoa a adentrar no reino de Deus para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? E é, nesse sentido, eu gostaria que você me acompanhasse olhando para esse texto comigo. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza, acompanhe comigo e eu destaco aqui a primeira evidência de uma fé, ou marca de uma fé, que introduz uma pessoa no reino de Deus. Diz o texto do versículo 5, diz assim, Tento Jesus, entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Este homem não é judeu, ele é um centurião romano. Implorando. E qual é a oração dele? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E a primeira marca da fé que insere uma pessoa no reino de Deus é que ela é uma fé que se compadece do outro. A fé que insere, que tem o Senhor Jesus como objeto, ela não é uma fé ensimesmada, uma fé egoísta, uma fé que está interessada apenas em mim mesmo. Ela é uma fé por meio da qual nós somos habilitados a olhar para o cenário que nós estamos inseridos e a olhar para os outros que sofrem, que estão ao nosso derredor, que gemem, que choram, que estão sendo vilipendiados pelas situações da vida. E esse tipo de fé, portanto, que tem o Senhor Jesus como objeto, ela, portanto, se compadece daqueles que sofrem. Ela é uma fé que tem empatia. Ela é uma fé que consegue enxergar. Ela é uma fé que não faz de conta que os dramas dos seres humanos não existem. Este homem, ele é uma autoridade importante. E por ser autoridade, talvez ele pudesse pensar, é apenas mais um servo, é apenas mais um empregado. Um morre, gente morre, gente nasce, gente morre no meio do caminho. Se morrer, eu consigo arregimentar outro, porque ele era autoridade, ele podia fazer isso, podia reivindicar o imperador, para que mandasse um outro ser, para que tivesse a disposição dele para servir. Mas este homem não olha, a fé dele não faz com que ele olhe para o ser humano como objeto. Ele olha para o ser humano como um ser humano. Um ser humano que tem dor. Um ser humano que sofre. Diz o texto, meus irmãos, que este homem, quando toma a iniciativa de buscar o Senhor Jesus, de implorar pelo Senhor Jesus, ele está mostrando, portanto, que a fé dele, essa fé que Jesus reconhece, essa fé que o Senhor Jesus fica admirado e fala assim, eu nunca vi, nem em Israel eu achei fé como essa. É uma fé que se compadece do outro. A fé que você professa ter, é uma fé que, na caminhada da vida, nas ruas pelas quais nós trilhamos, as pessoas com as quais convivemos, que tem os seus dramas, que tem as suas dores, que tem os seus gemidos, ela leva você a se importar com o outro. Você se importa com aquele que está gemendo, com aquele que está sofrendo horrivelmente, no contexto que você está inserido, e que você é habilitado a olhar e ver naquele ser humano, ser humano criado a imagem de Deus, que precisa da graça de Deus, tanto quanto os outros. Que tipo de fé você tem e professa? Nós temos aqui um homem cuja fé ganha esse caráter, essa tonalidade, essa nobreza. Não é um homem insensível, não é um homem que olha para os outros seres humanos, que sofrem, que convivem com ele, e fecha os olhos para a realidade daquilo que eles estão enfrentando. O texto diz, o texto é claro em dizer que este homem estava acamado, paralítico, sofrendo horrivelmente. Lucas registra que ele estava à beira da morte. À beira da morte. Talvez, dentro de um olhar humano, humanamente falando, as pessoas pudessem dizer, não tem jeito, não. Deixa para lá. É o fim da picada. É o fim da existência dele. Não tem porquê buscar recursos. Mas este homem é movido por essa fé, a procurar o Senhor Jesus, e a se render diante do Senhor Jesus, e implorar num gesto de humildade, numa súplica fervorosa, reconhecendo, Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Oh, meus irmãos, quantas pessoas na sociedade, perto de nós, algumas bem pertinho de nós, algumas mais distantes, sofrem, e a gente não sente nenhuma dor no coração. Parece que nós nos acostumamos. E este ser que foi criado em mais de Deus, que tem essa nobreza, porque carrega consigo a digital de Deus, às vezes nós ignoramos. Mas este texto vem para nos fazer olhar, reavaliar, a que tipo de fé nós professamos, a que dinâmica de vida nós temos, como é que nós olhamos para os seres humanos que estão à nossa volta. Mas me parece que o espírito da nossa época vai nos anestesiando e vai nos tornando pessoas insensíveis, pessoas que enxergam as realidades da vida que estão postas diante de nós, mas nós não choramos mais por essas realidades. Eu gosto, quando possível, gosto de ir ao cinema, ver um bom filme. gosto de filme de super-herói, gosto de filme de dramas, gosto de filme que faz pensar e algumas vezes assisto filme para me alienar mesmo. Algumas vezes eu fico ali, tem filme que vem para alienar mesmo, mas tem filme que é bom, faz a gente pensar. E eu fico olhando as pessoas no cinema assistindo determinadas cenas. e não é incomum nas minhas observações, e talvez elas até observem a mim também, que meus meninos morrem de rio que vai e às vezes me fraga chorando também. Mas o que eu quero dizer é que eu fico olhando o choro do outro, às vezes eu dou uma espiada assim e tem gente... Já viu isso? Na sua casa também? Aquele telão que você tem lá na sala? Você não me chamou para ir lá ainda, comer pipoca com você lá na sala. Nessas observações minhas eu fico olhando o seguinte, que às vezes as pessoas olham, veem aquelas cenas, cenas que são comuns na sociedade, no nosso dia a dia. E ali no ambiente do cinema elas choram pelos dramas daquilo que é mostrado nas imagens, talvez por conta do som, aquelas caixas, aquela sonoridade toda, e aquela música, talvez aquele ambiente também propicia o derramar das lágrimas. E eu fico questionando, eu fico pensando, por que essas pessoas choram por isso que elas estão vendo produzido por Hollywood? E quando elas deparam com essas mesmas cenas na rua, elas não choram, elas não se condóem, elas não lamentam, elas não imploram o Senhor Jesus, aquele a quem o citurião buscou. O Senhor tem compaixão dessa pessoa que está sofrendo. Já parou para pensar nisso? O texto diz que este homem, que esta autoridade romana, se queda diante do Senhor Jesus, implora, reconhece que o Senhor Jesus é Senhor. Ele é a autoridade, mas ele reconhece que o Senhor Jesus é maior do que ele. Senhor, o meu criado está, o meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. esse homem está pedindo ajuda, não para ele mesmo. Não é porque ele quer, não é porque ele é egoísta, pelo contrário, ele quer restauração para aquele a quem ele tem amor, tem afinidade, tem compaixão. Ele quer o bem-estar daquele que está ali com ele. Ele se importa. Ele tem uma fé, e esta fé, neste texto bíblico, nessa porção da escritura, ela vai cada vez mais galgando os degraus para atingir o seu ápice, para o Senhor Jesus mostrar e falar o seguinte, o Senhor Jesus ficou admirado com isso tudo que ele vai vendo e ouvindo. A ponto do Senhor Jesus falar, nem Israel achei fé como esta. Segunda marca de uma fé que introduz uma pessoa no reino dos céus. Ela é uma fé que reconhece a sua própria condição. Diz o texto no versículo 7, versículo 8, que o Senhor Jesus quando escuta essa oração, esse clamor deste homem, diz o texto assim, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. mas o centurião, o centurião, o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. O texto, o relato de Lucas, vai dizer que os judeus foram os mediadores para se achegar até o Senhor Jesus para pleitear diante do Senhor Jesus esta bênção para este criado. e o texto vai dizer, vai trazer uma informação que os judeus, eles quando se aproximam nesta tratativa, eles dizem e enaltecem esse homem. Os judeus dizem que este homem é digno, porque ele é amigo do povo judeu, porque ele prestou uma benfeitoria ao povo de Deus, ele construiu uma sinagoga e eles têm, então, uma avaliação das qualidades deste homem. Este homem é um homem bom, ele é amigo nosso, ele prestou um grande serviço para o nosso povo e, portanto, ele merece de que o Senhor o acuda. Mas este homem que tem uma fé que vai mostrar a sua pujança, o quanto ela é robusta e o quanto ela é autêntica e genuína, ele fala, não, eu não sou digno. Ele reconhece a sua indignidade, ele reconhece que ele não tem mérito nenhum, que não há virtude alguma, que ele é um pecador, meus irmãos. Há muitas pessoas que ficam na beiradinha da porta do reino dos céus e não entram, sabe por quê? Porque elas não se reconhecem como pecadoras. E é um elemento vital e necessário para que uma pessoa receba o perdão de Deus é a capacidade de se reconhecer diante de Deus de que ela não merece ou não mereça coisa alguma. Talvez você veio aqui nessa noite e você é um bom religioso, tem uma vida religiosa que tem contornos e vai ganhando esses aspectos concretos da vida que podem ser medidos, avaliados, evidenciados pelos nossos olhos humanos, mas diante de Deus você nunca se reconhece como sendo pecador. Para receber o perdão de Deus, para ser acolhido pelo Senhor Deus, para alcançar o favor de Deus, é necessário, terminantemente necessário que se reconheça pecador e indigno diante dele. Não sou digno. Para Deus te amar você não precisa fazer nada. O amor de Deus é incondicional. Mas para Deus te perdoar existe condição. Você precisa reconhecer que você é pecador e você precisa se arrepender, você precisa confessar os seus pecados. Caso isso não aconteça, você não recebe perdão de Deus. Vou repetir. Para você ser amado, você não precisa fazer nada. Deus te ama porque escolheu amar. Deus te ama porque ele amou em sua natureza, na sua interesa, como Deus ele é. Mas para você ser contemplado com o perdão existe condição. Você precisa se reconhecer como pecador. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa se arrepender. E este homem, portanto, nessa dinâmica em que ele se aproxima do Senhor Jesus, que ele tem a resposta do Senhor Jesus, ele fala, não, Senhor, não entre na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Não sou digno de que entres em minha casa. Por favor. Claro que existe o contexto cultural, ele como cidadão romano, como gentil que era, ele sabia dos costumes, do judaísmo, de como que eram os ritos dentro daquele contexto. Mas aqui ele não está pensando propriamente nos ritos. Ele está pensando na relação de uma pessoa com ele. De uma pessoa que está para se aproximar dele. De uma pessoa que está para adentrar dentro da casa dele. De uma pessoa que está acima dos ritos. Não sou digno. Não sou digno de que entres em minha casa. Não há salvação, meus queridos irmãos. não há perdão se não há reconhecimento da nossa condição e situação diante de Deus. Nós precisamos avaliar isso no que tange a nós mesmos, mas nós precisamos ter isso em mente para anunciar o evangelho também. O problema nosso hoje no anúncio do evangelho, na dinâmica missionária da igreja, é que nós não temos uma compreensão precisa da natureza do pecado, do quão maligno ele é, de como que Deus vê a situação do homem. E aí a gente vai mais como que amassageando o ego das pessoas, fazendo com que elas continuem do mesmo jeito e elas começam a pensar que elas são boas demais, que elas, diante da situação que elas estão, que elas são merecedoras da graça de Deus. Enquanto nós temos que apontar pelo evangelho e dizer não. não, você não é digno, você não merece, você é pecador. O que você merece é a perdição, mas isso pode ser revertido caso você caminhe numa via em que você reconheça a sua própria situação diante de Deus e diga diante dele, eu sou indigno. É esse tipo de fé que vai sendo delineada aqui nesse texto. nesse mapa desse texto que vai mostrando e vai construindo e a gente vai acompanhando e crescendo e galgando os degraus que estão aqui nesse texto. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto e evidencia essa marca que introduz uma pessoa no reino dos céus é que ela reconhece a autoridade absoluta do Senhor Jesus. Vou repetir, a terceira marca dessa fé é que ela reconhece a autoridade absoluta do Senhor Jesus. Diz aí o texto versículo 8 eu gostaria de pedir os irmãos que lessem o versículo 8 e 9 para mim por gentileza. 1, 2, 3, por favor. 1, 3, 2, 3, meus irmãos esse homem conhece o princípio de autoridade ele é autoridade ele tinha sob o seu comando acredita-se que tinha cerca de 100 soldados debaixo do seu comando mas ele dentro dessa dinâmica hierárquica ele reconhece também que tem autoridade sobre ele o império romano tem autoridade sobre ele é por isso que ele vai dizer nesse texto que vocês leram ele vai dizer o seguinte olha pois também eu sou o homem sujeito a autoridade ao mesmo tempo que ele diz que ele é sujeito ele vai dizer que tem gente que estão pessoas que estão sujeitas a autoridade dele nessa hierarquia só que ele usa preste atenção nisso ele usa o princípio da analogia dentro dessa engrenagem funcional que ele conhece para destacar a superioridade da autoridade de Cristo que é absoluta o que ele está dizendo é o seguinte que a autoridade do senhor o poder que o senhor tem para fazer e para ordenar e colocar as coisas debaixo do seu comando inclusive a enfermidade não está confinada a local não é preciso que o senhor entre na minha casa para que a coisa aconteça se o senhor disser o sim daí aonde o senhor está eu estou ciente que assim como os meus soldados me obedecem e eu obedeço o império romano eu estou ciente de uma coisa que a enfermidade vai ter que bater em retirada consegue perceber o que ele está dizendo o que ele está usando o princípio da analogia da autoridade senhor basta o senhor disser o senhor falar apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado não é necessário diferente meus irmãos daquilo que ocorre hoje nos tempos suntuosos que os pregoeiros das curas dos milagres por aí dizem que a coisa acontece se você ir lá uma analogia que eles tiraram da visão grega que é do temendos o que era o temendos para o grego para que a coisa acontece o milagre você precisa estar no ambiente sagrado esses líderes que tem aí não são ingênuos irmãos eles são inteligentes se você sair da sua casa se você vier aqui na verdade eles querem que a pessoa vai lá porque eles querem isso aqui quem dá mais quem dá mais só que o cinturião sabe que a questão não é o lugar a questão não é o recinto a questão não é quanto o espaço o Senhor Jesus vai dar em direção a a questão é se ele vai decidir dizer sim se ele disser sim se ele ordenar ninguém pode impedir ninguém pode resistir se ele falar a enfermidade tem que bater retirada se ele dá ódio os demônios tem que pegar a sua trouxinha e seguir em frente quando ele fala até o vento e o mar lhe obedecem quando ele fala até o morto que já foi sepultado há quatro dias que já cheira mal sai para fora e anda ele tem autoridade ele é senhor da vida é senhor de tudo é senhor de todos este homem tem uma compreensão extraordinária da autoridade do senhor jesus o que está sendo demonstrado aqui é o tipo de fé que ele tem pois também eu sou homem sujeito a autoridade tenho saudade das minhas ordens e digo a este vai ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu ser faz isto e ele o faz a fé que introduz uma pessoa no reino de deus é uma fé que reconhece a autoridade absoluta do senhor jesus não pode ser fragmentada não pode ser parcial é plena a questão é se ele vai escolher fazer ou não é outros que entram e nisso tudo envolve a autoridade dele eu sei que ele é a autoridade suprema sobre mim e sobre todos louvado seja deus que tipo de fé você tem você sabe que eu li num livro uma vez que a fé é como se você tivesse um molho de chaves alguém está com molho de chaves molho de chaves você tem várias chaves mas lá na sua casa tem lá o maurício tem um molho de chave para abrir a porta da sua casa só tem uma chave que abre eu pressuponho que sim você deve ter dado uma para sua esposa uma para seu filho para quem tem filha também uma para esse desencontro da vida das dinâmicas que a gente tem dos compromissos para ninguém ficar nem do lado de dentro preso nem ficar do lado de fora mas é uma chave exclusiva que abre a porta da sua casa se você pegar a chave que abre a porta do portão para até chegar a porta do cadeado da sua casa você não vai abrir porque é uma chave precisa há muitas pessoas que professam fé há muitas pessoas que dizem que tem fé mas que tipo de fé só há uma que introduz a pessoa no reino dos céus só há um tipo de fé que introduz a pessoa no reino dos céus e é dentro dessa dinâmica de verbalização em que um homem vai falando e demonstrando a que tipo de fé que ele tem que isso tira como que do senhor jesus um suspiro uma admiração diz aí o texto versículo 10 ouvindo isto admirou-se jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos afirmo que nem mesmo em israel achei fé como esta no meio do povo que eu esperava encontrar fé como esta de um povo que já estava familiarizado com aquilo que meu pai havia falado por meio dos profetas eu não encontro esse tipo de fé o senhor jesus encontrou muita religiosidade muitos ritos mas nada de uma fé da natureza desta a fé que as pessoas tinham não era uma fé que estava para acolher e ter o senhor jesus como objeto central dela pelo contrário só há duas vezes no novo testamento que aparece essa expressão admirou-se jesus uma é nesse caso e uma quando ele está entrando em jerusalém em que o povo demonstra hostilidade ele fica admirado como que as pessoas dentro daquele contexto estão rejeitando que estão o rejeitando ele fica admirado aqui ele está admirado por conta da demonstração de fé de um homem que mostra fé nele no senhor jesus é esta fé que reconhece o senhoria do senhor jesus que se compadece dos que sofrem que veem as pessoas que estão à volta dela e que implora o senhor jesus por elas porque quer ver o bem delas por meio daquilo que o senhor jesus pode operar que reconhece a nossa própria condição de pecadores que somos que reconhece a autoridade do senhor jesus é que o senhor jesus vai falar e enaltecer essa fé é uma fé distinta de tudo aquilo que vejo há dois casos na bíblia que o senhor jesus registra digamos assim um elogio a fé uma é deste homem gentil e uma é de uma mulher gentia também a cananeia quando jesus fala assim grande é a tua fé e aí vejam que depois desse aspecto que o senhor jesus então afirma com solenidade em verdade em verdade vos afirmos que nem mesmo israel achei fé como esta aí o senhor jesus diz o seguinte preste atenção nisso nisso porque tudo está acontecendo para este ensino para esta lição preciosa digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares mais a mesa com três personagens representantes da aliança abraão isaac e jacó no reino dos céus o que o senhor jesus falou lá atrás o que ele vem evidenciando o centurião fé fé em quem em cristo e o senhor jesus não achei fé como esta e aí o senhor jesus passa a falar dessas pessoas que virão de lá que virão de cá e que serão introduzidas num ambiente festivo num ambiente de comida num ambiente de celebração em que três pessoas que fazem parte da aliança que foram alcançados pela graça de deus o senhor jesus está falando essas pessoas que virão que serão introduzidas por conta desta fé por conta da fé como a deste homem também se assentarão na mesa com abraão com isaac e jacó bendito seja deus alguém aqui tem esse tipo de fé gente a você que não levantou a mão misericórdia para você que nessa noite seja a noite de gerar fé de nascer a fé no seu coração é isso que o senhor jesus está dizendo é esse tipo de fé que introduzirá a pessoa nesta relação de banquete de encontro celestial no reino dos céus e o senhor jesus traz uma advertência dizendo olhe essas pessoas que virão do oriente do ocidente muitas pessoas ao passo que diz o texto versículo 12 os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes porque o que vai ficar evidente aqui é a introdução no reino de deus não é uma questão hereditária não é uma questão de dogma religioso não é uma questão de práticas ritualística os judeus filhos de judeus que não evidenciaram esse tipo de fé o senhor jesus diz que o que cabe a eles não é o banquete com abraão é trevas porque se a fé pense comigo se a fé é este instrumento por meio do qual da graça de deus nós somos introduzidos a ausência dessa fé é que impede a pessoa de adentrar ao abrigo do reino de deus se não tem esse tipo de fé fica do lado de fora experimenta as tormentas do inferno e do juízo de deus eu quero te dizer nessa noite que se você é filho de crente e se você ainda não demonstrou fé da natureza da fé do centurião você se continuar assim estará perdido estará perdido a solução é voltar-se para o senhor jesus e eu quero te dizer nesta noite que nessa dinâmica do reino do reino de deus do reino que acolhe do reino de gente que vem e adentra do reino que vem gente mas fica do lado de fora não existe pessoa indecisa não o que existe é gente que já fez a escolha para entrar e gente que já fez a escolha e que não quer entrar a que tipo de pessoa você pertence a que grupo você pertence aos que vieram aos que evidenciaram esta fé para assentar-se à mesa com abraão isaac jacó ou você se alinha com aqueles judeus impenitentes que não se curvaram nem se renderam que tipo de fé é a sua você cujo coração você professa ser do senhor jesus você tem olhado para as pessoas que sofrem sua família seu vizinho você tem olhado para as pessoas que enfrentam os damas da vida esta fé faz com que você tenha compaixão dos que sofrem de você desejar e pleitear diante de deus para que haja mudança para que haja algo extraordinário que só deus pode fazer a sua fé faz você agir assim faz você olhar para as pessoas desta forma a sua fé quando você comparece diante de deus quando você na sua vivência como ser humano você se reconhece diante de deus pecador eu sou indigno não mereço nada tudo que deus tem me dado tudo que deus me contempla tudo que deus me concede é resultado da graça eu não mereço nada eu não sou digno de nada disso a sua fé reconhece a autoridade absoluta do senhor jesus você reconhece que o senhor jesus é senhor absolutamente senhor se você avaliando isso percebendo nesse texto na sua própria vida do modo como você professa você diz é isso mesmo então você já se encontra com o passaporte que lhe é seu pela graça de deus para entrar no reino de deus para já ser pertencente melhor dizendo ao reino de deus o que nos aguarda portanto é só a consumação plena para aquele dia que nós olharemos para abraão para isaac para jacó para ana para ruth para noemi e para as mulheres crentes que ficaram até mesmo no anonimato que nós não sabemos mas que andaram com o senhor homens que andaram com o senhor que ficaram no anonimato nós estaremos lá com a nossa família inumerável de gente que virá do oriente do ocidente dos quatro cantos da terra e então estaremos num grande banquete porque um dia colocamos a nossa fé no senhor jesus o rei da glória o filho eterno de deus aquele a quem nós adoramos por todas as eras e por todas as gerações no nome santo de jesus convido você a ficar de pé